Bem-vindos a mais um vídeo no canal Vamos O Que? Tal que é a pedida, as meninas estão ali separando e eu vou mostrar pra vocês pedidinhos do clubinho. Ei, Larinha, dá um. Larissinha aqui produzindo as fotos do feed, enquanto isso, Lara separa os pedidos do clube e eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é o pedido da Valkyria e tem a calculadora nova que chegou aqui na papelaria, ela é luz solar e tem uma capinha ainda. Tem o estojinho lilás da Fizz, que é tão lindo, ó, vai até pro feed ali, que Larissa já tá aprontando. E ela comprou também, gente, um produto novo que chegou que eu amo, olha só, folha de fichário colorida da Tilibra, é tamanho colegial, compatível com o caderno criativo da Cícero e tem 75 gramas, então é uma folha grossinha. Esse aqui é o pedido da Dani, a Dani cliente tá aqui na papelaria há séculos também, ela comprou o kit tropical da Mini, que vem com estojo de latinha, lápis, reguinha, apontador e borracha. Ai, comprou uma garrafinha, gente, eu amo, olha só, eu uso a minha tanto, mantém a água gelada 24 horas e quente 12 horas, eu uso demais essa garrafa. Ela comprou uma, ela comprou a bolsinha que eu mostrei no fim de semana também, essa bolsinha aqui é ótima pra organizar remedinho na bolsa, absorvente, guardar post-it, que aí não vai amassar, sabe, bloquinho adesivo. Ela comprou duas, comprou o estojo jumbo, que na promoção tá indo com um chaveiro de pompom de cor sortida e mais um monte de coisinha. Essa borrachinha aqui, ó, ela tem cheirinho, é delícia, tem a tesoura que não corta cabelo, a gente até viralizou no TikTok, deu um milhão de visualizações. Esse aqui é o pedido da Bruna, também novidade no site, o estojo baú holográfico. Ai, shoulder bag, gente, eu amo, eu tô com uma rosa, tô usando muito, até vim trabalhar hoje com uma rosa. Tem o lápis do Hulk, lápis de signos e marca-texto cinza da Estabilo. Olha lá, ela tá trazendo mais coisa, tem essa caneta aqui que ela tem na bundinha dela, o touch, pra fazer, pra mexer em celular. Esse estojinho aqui da Fisk, cabe super máscara descartável, então precisa organizar máscara descartável na bolsa, no carro. Borrachinha do signos, uma de gêmeos e a outra de sagitário. Caneta borracha da Pentel, essa caneta borracha é ótima. Essas canetinhas aqui que a gente até mandou na edição da BRW do clube, lindinhas. E também, ó, clipes da linha Borboletas, olha que lindo, gente. Olha esse feed, gente. Vai ficar bonito isso aqui, hein, Marissa? Calma, calma. Calma, calma. E você, fazendo o quê? O quê? Fazendo o quê aí? Nada, né? Não, tô trabalhando. Tá, trabalhando. Ó, já vão pegar duas cestas, porque o pedido é grande. Vão atrás lá, vão atrás de Lara, pra gente gravar junto esse pedido. É da Vivian. Linda mesmo, duas, com uma case branca. Tem mais. Ela comprou também uma mochila da Kipling, e pra mim essa é uma das mais bonitas, porque ela tem glitter, simplesmente. O macaquinho aqui. Ai, eu amo. Dois estojos, aí ganha um pompomzinho de brinde também. Esse estojo é ótimo, gente, pra guardar material e também pra organizar mala de viagem quando esse é sério. Marcadores. Bora. Tá aqui com o carrinho. Deixa eu mostrar pro povo. As flags. Ai, gente, sério? Pera aí, deixa eu organizar isso aqui. Olha essas flags aqui. Isso aqui é muito bonito. O que que o Matheus tá fazendo? Tô te ajudando. Nada com você. A Larissa. A Larissa. Eita, Matheus, por favor. Esses dois se bicam o dia inteiro. Ai, se eu implico com o Matheus, ela dá uma risada maléfica. Ai, se eu implico com ela, ele e... Gente, ele me chama de apelidos horrorosos. Mas... Mas só quem tá trabalhando é Lara, né, Lara? O resto tá só amortegando. Eu tô falando Fidoco. Circulando Fidoco. É o feed, tá? Pra quem não sabe... Ainda não se habituou. Habituou? Sei lá. Não... Tá por dentro do nosso vocabulário. Me perdi de Lara. Cadê? Ah. Essa case. Amo. Isso aqui pra organizar remédio. Tá todo mundo comprando, né? Tá pra quem? Bora. Cadê a Larissa? A mesma preta. Ah, essas aqui são as novas da Faber que chegaram. Ó. A gente ainda não tinha. Ainda nem mostrei. Bota aqui na cestinha. A caligrafia. Ah, e esse aqui também tá no feed. Super legal. Olha a ponta, como é que é diferente. É quadrada. É ponta dupla. Estétula, né? Ó, paletinha de cor. Tem até cinza. Acabou. Agora eu vou lá botar ali. Organizar. Vou mostrar mais pedidos já separados pra vocês. Esse aqui, deixa eu ver de quem é. Esse aqui é da Tatiana. Adoro essa bolsinha. Arrasou. Ó, nossa. Esse aqui é da Carol. Gente, essas flags estão saindo muito. Olha que lindas que elas são. Né? A Atriz arrasou nas estampas. Esse aqui são as washes. A gente até mandou no clube. Lápis de cor. Tudo dessa marca onda aqui. Ai, tá grudado. Tudo dessa marca onda aqui. Ai, é aquarela. Não é lápis de cor, não. Tem um precinho ótimo, tá? Precinho ótimo. E ela também comprou a bagzinha, que é ótima pra guardar máscara. Mas nem sei como é que tá no Rio, né, Carol? Carol é do Rio. Aqui ainda tem que usar. Tem aqui pedido com o Clube Unibox edições anteriores. Esse aqui é da Aline. Ela comprou a necessaire holográfica. Ou a minha, mas a minha é roxa. Que eu uso pra guardar maquiagem. Tá até aqui. Essa aqui é a minha shoulder bag. Essa aqui é a mochila que eu uso pras roupas de academia. Desculpa se é a vlogueira. Minha maquiagem não tá na bolsa, tá lá em cima. Tá bom. Mas é isso, ó. Essa aqui é a minha mochilinha com urban quadrada. Que eu uso pra colocar minhas roupas de academia. Que eu saio daqui e vou direto pra academia. E hoje eu vim trabalhar de shoulder bag rosa. Voltando ao pedido da Aline. Ela comprou essa case aqui, que é ótima. Que eu já falei mil vezes dela aqui nesse vídeo. Esse aqui é o pedido de quem? Da Fernanda. E tem o estojo jumbo com pompomzinho. O pompom vai na cor sortida. E aí, Larinha, tem mais algum? Cadê tu? Tem que ir. Tô pegando aqui o gripe roxo. É de quem esse? Gripe azul. Ai, adoro roxo. Esqueceu o nome. E tem uma bolsa de fio. Ó, Matheus. Acho que eu não tô vendo ele no WhatsApp não, né, Matheus? Ai, Mariana, olha aqui. Ó, o quê? Eu tô... Mostra o que eu mando. Ó, tá no WhatsApp? Mas é que eu mostro o que eu tô fazendo no WhatsApp? As pessoas tão vendo só conversa no WhatsApp, ó. Olha aqui, ó. Vai pro YouTube. Olha aí. Ó. Que dia posso dar um help no blog? Ah, esse, viu? Aí sim. Fala com o zoom. Ó. Esse é seu escritório, Matheus? Bem-vindos. Gente, o que eu faço com uma pessoa que vem trabalhar com esse cabelo? Igual um gambá. Me fala... Você tá lindo. Gente. O que eu faço com essa pessoa? Olha a música que ele ouve durante o trabalho também. Esse não tem jeito, não. O vídeo mais aleatório que eu já gravei pro YouTube foi esse. Gente, ó. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar aqui embaixo. Beijos, até mais.